Barba, cabelo e bigode Gente, no sábado O Cruzeiro recebeu o Berlândia no Mineirão e venceu por 2 a 0 Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Com a vitória, a Raposa garantiu a primeira colocação geral do estadual E terá vantagem caso chegue à final O jornalista Alfredo Viana, conte-nos tudo e mais um pouco sobre a partida do Cabuloso, Totonho É o que a gente queria, né? Ser líder geral, vencendo por 2 a 0 Um gol do nosso amigo, querido Jamerson, agora Jamerson É a dupla aí de ouro, né? Do futebol mineiro A bola cruzada, o Jamerson fez quase igualzinho, hein? Bem parecido do Jamerson Mas foi com o pé, não foi, não? Foi, foi com o pé, mas é na boca da área ali, né? E depois o papagaio, né? Faz, né? Já nos acréscimos 2 a 0 pro Cruzeiro É um jogo, primeiro tempo ruim pra caramba, um jogo ruim, viu? Primeiro tempo Rafael Cabral ainda fez até algumas defesas Mas o Cruzeiro foi superior ao Berlândia, né? 2 a 0, líder geral E agora jogamos por 2 resultados Iguais ou 2 empates O Cruzeiro joga por 4 empates pra ser o campeão É, ué Eu preciso empatar 4 jogos É, você fala até no final Agora eu tô falando contra o Tom Benso O primeiro jogo é o domingo, vamos passar primeiro, né? Primeiro, calma aí, né? É, não queima as etapas não Eu só tô falando Informação Falando até pra pagar e fala E fez até gol Se eu te entregasse um troféu Que você queria dar uma volta olímpica até agora Tô mentindo? Posso fazer isso? Não, não, de jeito um De jeito um Agora, é claro, né? Passar pelo Tom Benso Aí vamos esperar aí o América e o Atlético Quem vai ser o nosso Né? Que a gente vai enfrentar Quem vai ser o nosso rival Ele fala que não tá pensando no final Mas não Se a gente passar pelo Tom Benso Temos que esperar depois Tô, Tô, se o Cruzeiro se classificar Afinal, qual o adversário que você escolheria pra enfrentar? Ah, todo mundo sabe que é o América, né? Tá com medo? Ué, mas o Cruzeiro se pega o América Ué, mas em relação ao elenco O Cruzeiro pegar o América Seria melhor, ué É mais equiparado de alguma maneira Ah, mas do América O América, quanto que foi o Cruzeiro e o América? 2 a 0 Pra quem? O América E quanto é o Atlético? Mas é mais... 2 a 0 Não, o 2 a 0 pra nós Pra nós Então, você tá com medo? Você tá tremendo? Dele nós já ganhamos Agora nós temos o América Não tem nada de tremer aqui não, meu filho Encarar aí Encarar quem vier, pô Afinal Mas se fosse pra escolher Eu escolheria o América, pô Que isso aí, Lélio Vai motivar os americanos agora É, mas não Você escolheria quem? Tudo bem que você vai falar Ah, você, Lélio Entre Cruzeiro e Tom Benso Eu escolheria o Tom Benso Ué É normal isso aí Ué, é normal, meu filho Ah, é porque o Lélio aprendeu Que a última vez que ele escolheu o Flamengo Eu quero pegar o Flamengo Ah, sempre quero enfrentar o Flamengo Esse sempre eu quero Sempre Normal Sempre Enfim Igual em novembro do ano passado Só pra lembrar Verdade, verdade Verdade Grande show do Atlético Esplêndido, Lugava Esplêndido Aqui, então Cruzeiro classificado Melhor campanha da primeira fase Líder geral, né? Segue o líder É Segue o líder Vamos jogar aí Conto o Tom Benso Vai ser empatinho o jogo Domingo Sem o seu horário ainda Eu trago pra você aqui os horários O que eles falaram Olha aqui, ó Mamãe Federação Mineira Informe Postou que Atlético e América é sábado É o jogo Dia nove, quatro e meia da tarde Tom Benso e Cruzeiro Domingo, sete e meia da noite Lá no Ipatingão Que horário bom, hein? Que horário merda é esse, hein, cara? Horário ruim, não é mais domingo Eu vou ontem pro clássico lá em São Paulo Oito horas da noite no domingo, cara Ah, de brincadeira Mas é o calor de Batinga, né? Imagina lá quatro horas da tarde Nossa Ah, provavelmente É, mas que fosse então seis horas Seis e meia Sabe? Uma horinha mais cedo, né? Mas sete e meia da noite no domingo, cara É, vai acabar É paia Nove e meia Paia Sabe? Mas provavelmente é o calor Pode estar relacionado aí Pode ser, velho Porque lá é quente demais, né, Léo? Que calor, seu negócio Se a televisão para Pega um pano pra ele Não, mas aí é passando mesmo jeito Vai passando o Sport TV Por causa da grade do Sport TV Tem a concorrência lá da TNT Que passa o jogo Ah No campeonato paulista Ou o Sport TV Ai, meu Aí o Sport TV pode passar o jogo do Vasco O Vasco vai ser o mandando Nove Iguaçu, né? O Vasco manda primeiro Manda primeiro É Aí o Sport TV pode transmitir Sabe? Então, é isso aí Olha aqui pra você, Totonho O Hugo Leonardo Quero ver, Totonho O que ele tem a falar Dos públicos dos jogos Do Galo e do time dele Galo, trinta e cinco mil Cruzeiro, trinta e três mil Não era o maior do estado, Totonho Aí isso Que ainda teve um moço Que tava completamente sonolento Escorado na alambrada Lá Que até no telão do Mineiro Ainda apareceu Um menino dormindo Vocês viram? Não Eu vi Você viu? Mas isso aí é porque Ele tá falando do estádio De lá, né? Que tá chegando Não sei qual o número, né, Léo? Não tem uma coisa assim? Treze jogos Vocês tão batendo recordes aí É a média superior a trinta mil pagantes por jogo Aí, pô, todo mundo sabe que no Mineirão A gente tem mais torcida Mas se somar Nós vim aí no final de semana Se somar Não, mas foi Pô, mas contra o Contra o Berlândia, pô Vocês tão somando o público Do show do João Você vai ver na final agora Ah, entendi Você vai ver na final agora, então Contra o Tom Benz No Mineirão Final? Contra o Tom Benz? Não Sem final Sem final Pra ir pra final Você vai ver se a gente vai bater um recorde no Mineirão Você vai ver, então Pode esperar 50 mil pessoas Final? Final Só tô lendo aqui, o cara mandou aqui Agora O que que tem? Vai o Serginho Você viu qual o jogo no sábado, Serginho? Interrogação Sábado tá fazendo mudança Nossa Você foi pra outro time, né? Você fez mudança Você foi pra outro time Parabéns pra ganhar uma carteirinha do clube Rafael Leal de times arco-íris É Mas por quê? Não, só que Não, mas sábado não vi mesmo nada, não Sábado eu tava fazendo mudança Ah, entendi Nem o gato do mato eu consegui acompanhar no sábado É, velho Mas só falar no gato do mato Tá parecendo os torcedores do gato do mato no Instagram, né? Tá mesmo? Série D, Série D Mas a torcida é legal lá, né? Tem uma bamba, uma charanja Ô, bicho, a torcida do Itabirito Serginho estava no estádio Eu estava transmitindo o América e Itabirito Itabirito é América A torcida do Itabirito fez mais barulho que a do Quê Mas muita coisa, tá? Tem que fazer Tem que tá reformando o estádio lá, né? Tá, tá Eu fiz uma final de taça BH lá em Itabirito Muito tempo Pão caro A trazer um estádio bem rústico e tal É esse estádio que eles vão reformar lá Porque, bom A torcida como o do Itabirito Do Pouso Alegre, cara Sabe, você tem que valorizar Embora o presidente do Pouso Alegre tenha pisado na bola Com a torcida tapé da vida com ele Que tirou o jogo contra o Cruzeiro de lá Foi mesmo, né? Mandou pra Uberlândia Só uma assenta Que saudades de Wesley e Pavão, hein? No fim de semana O que é isso? O que? Ué Os dois detonaram lá no jogo do Inter Ah, sim O Pavão fez hat-trick no jogo do Grêmio lá O Wesley só não fez chover É verdade E eu falei aqui que Eu já falei várias vezes Se eu fosse um atlete teria Investido, né, Leilão? Investido no Wesley A gente não tem um jogador com a característica dele Agora, é um cara que não é pra ser Ele não é pra ser o ator principal É pra ser um quadruvante É Quadruvante Serve muito Eu colocava ele de standim Standim é um ator que vai entrar só se o outro não entrar Mas ele foi titular ou foi reserva? Entrou no segundo tempo Wesley, não acho que foi titular Ó, que isso, hein E o Wagner tá bravo com você, Toton Tá de brincadeira, Toton Parecendo que tá com medo do patético mineiro Temos que pegar ele e ser campeões dentro do bundão de zebra Ué, mas aí o que vai acontecer no final A gente não sabe o que vai acontecer Mas se fosse pra escolher Ótimo, a gente escolheu Era o melhor pra nós, era o América O caminho mais difícil Em relação de equiparar elenco E olha lá Mas o América tá jogando muito mais que o Atlético Não tá, não? Ah, eu acho Mais ajeitado o time, viu? Mas agora, meu filho É outro campeonato É É outra história agora É outra história E jogar por resultados iguais Jogar por empate É perigoso É perigoso Tem uma vantagem Mas não deixa de ser uma vantagem É, mas tem que entrar com o querendo ver Ganhar Porque senão Pode tomar na tarraqueta Tem que ter esperto Oh, oh 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 E aí